Pai, obrigado por mais um dia. Se eu acordei é porque o Senhor tem um propósito pra mim. Me guie, me ilumine e seja minha luz. Senhor, eu te peço que venha cuidar da minha família. Continue guardando e protegendo as pessoas que eu amo. Guarda minha casa, porque está escrito na tua palavra. Nenhum mal me sucederá e nem praga alguma chegará à minha tenda. Agora, agradeço por mais um dia ao lado delas. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado pelo teu amor. Peço que tudo venha dar certo para minha vida. Eu não sei o que o mal tem planejado contra mim. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Senhor me guarda, e o Senhor me protege. Que todo o mal que se levantou, eu já declaro que caia por terra, em nome de Jesus. Deus. Sei que no caminhar da vida, nem sempre o caminho será leve. Mas o Senhor nos dará os sapatos adequados. Obrigado por ser contigo.